Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do canal Laura Vidal. Hoje a gente vai falar sobre agilidade de aprendizagem e nosso grande foco vai ser agilidade com pessoas. Esse é mais um episódio da série especial sobre Learning Agility, em que você está conhecendo e aprofundando sobre mais uma ferramenta que você pode ter aí no seu arsenal de conhecimento, de repertório de RH, para que você tenha as melhores abordagens e que você use cada ferramenta para um fim específico e que ela te entregue o resultado esperado. A gente sabe que por muitos anos o RH ficou centrado ali em competências, que são ferramentas excelentes, é uma abordagem importante para o pilar desempenho, mas quando a gente começa a sofisticar e a refinar um pouco essa avaliação de potencial, de capacidades, quem são as pessoas que vão dar conta do recado na minha empresa hoje e no futuro, a gente precisa trazer novos elementos para a nossa abordagem como profissionais de RH. Então, aqui que entra o Learning Agility, que é uma metodologia para avaliar potencial, que é diferente de competências. Agilidade de aprendizagem é habilidade e disposição para aprender a partir da experiência e, na sequência, aplicar esse aprendizado para desempenhar com sucesso em situações novas ou condições inéditas. A agilidade de aprendizagem é composta de cinco pilares, que são autoconsciência, agilidade mental, agilidade com mudanças, agilidade com resultados e agilidade com pessoas. Hoje a gente chega no nosso quinto e último episódio aqui desta série e a gente vai aprofundar o entendimento em agilidade com pessoas. No último episódio, quando a gente falou de resultados, a gente viu que já tem uma nuance de pessoas em outros desses pilares também, mesmo quando a gente olha para resultado e a gente olha para agilidade com mudanças, a gente encontra alguns pontos em comum, porque não são vasos comunicantes entre estes comportamentos. Mas é claro que cada um deles tem um enfoque diferente e é isso que a gente vai aprofundar aqui hoje. Então, agilidade com pessoas. São pessoas, né? Uma pessoa que tem postura aberta, curiosa e flexível e usa isso para se relacionar de forma eficaz. Tem interesse genuíno pelo outro e faz uma boa leitura das pessoas. Busca resultados que beneficiem a todos e mede o seu sucesso pelo impacto positivo que causa nas pessoas. Então, veja que é muito mais do que aquela gestão de pessoas ou um conceito de liderança tradicional que a gente trabalha eventualmente, né? No dia a dia que a gente tem aí às vezes composto no senso comum, tá? E aí essa agilidade com pessoas, ela, diferente das outras que eu trouxe cinco comportamentos para cada uma, aqui eu trouxe seis comportamentos, né? Que marcam o que é essa agilidade e aí como não poderia ser diferente, né? Nada novo para a gente, mas desses seis, três comportamentos, os três últimos têm um nível de complexidade maior. Um nível de dificuldade mais alto mesmo. Então, não à toa a gente vê, né? Tantos líderes, executivos, executivas com dificuldade em pilares de relacionamento, né? Gestão, influência. Porque de fato tem uma complexidade maior, tá? Mas vamos começar aqui com, do mais fácil para os mais difíceis. O primeiro deles é, uma pessoa com alta agilidade com pessoas, ela apoia o sucesso de outros. Então, ela tem realmente essa postura, né? Essa figura do líder. Dá espaço para as outras pessoas trazerem sua ideia, para que as outras pessoas possam brilhar também. Gosta de ver os outros se dando bem, né? Sendo bem-sucedidos, colhendo aí resultados e reconhecimento. É uma pessoa aqui dentro desse papel de apoiar o sucesso dos outros. Que age como um coach, como um mentor. Então, veja. Mesmo no nível mais fácil de comportamento aqui na agilidade com pessoas. A gente já está falando de coisas que não são triviais. É por isso que quando a gente pensa em potencial, né? Em capacidade, a gente está falando de coisas diferentes de competências. Aqui a régua é mais alta mesmo, né? É um tom acima, ou, né? Para não falar, alguns tons acima das competências. Ou mesmo do perfil de competências que você desenhou na sua empresa, tá? Essa pessoa que apoia o sucesso dos outros, né? Ela consegue medir e dar um nível de autonomia suficiente para as pessoas do seu time. Para pessoas envolvidas em projetos. Porque ela lida bem. Ela gerencia bem essa situação. O segundo comportamento de pessoas com alta agilidade com pessoas é mente aberta. Então, são pessoas aqui, se a gente tivesse que pensar, criar uma hashtag diversidade, né? Ela é aberta à diversidade de ideias, de perfis. A diversidade também de soluções, né? Então, não tem uma única forma de fazer. Não é a forma dela que é o único caminho possível. Ela se abre para ouvir as outras pessoas. Ela é flexível, né? Nessa questão de mente aberta. Para mudar a opinião dela, quando convencida de que existe uma abordagem mais apropriada. Ela reconhece e procura entender as diferenças entre as pessoas e compor a parte disso. Então, tirar a vantagem de diferenças entre pessoas do time, tá? E é uma pessoa, quando a gente fala mente aberta, muito interessada no que o outro tem a dizer. Muito interessada em aprender com a visão das outras pessoas, tá? O terceiro comportamento é o comunicador ágil. Então, não tem como a gente falar, né? De um people expert, né? Uma pessoa que tenha agilidade com pessoas, que não seja um bom comunicador. Que não tenha, além da capacidade de ouvir, que a gente viu muito no Mente Aberta. Mas também a capacidade de se expressar e se comunicar com assertividade. Então, quem tem essa característica, esse comportamento do comunicador ágil, ele considera qual é o perfil do público quando ele tá comentando, né? Quando ele tá fazendo uma comunicação. É uma pessoa que é articulada, que consegue transmitir coisas complexas de uma maneira simples, né? De se fazer entender pelo outro. E usa uma linguagem apropriada pra vender a sua visão. Então, aqui tem também essa comunicação na agilidade com pessoas, muito focada em vender uma visão também pras pessoas envolvidas ali no trabalho. E aqui que a gente entra no quarto comportamento, então, o quarto, o quinto e o sexto comportamentos são comportamentos de complexidade maior. São mais difíceis mesmo da gente ver e executar na prática, tá? Então, eles acabam diferenciando ainda mais. Pessoas que têm estes comportamentos na prática são pessoas que a gente pode dizer, né? De alto potencial no que tange ali o pilar de agilidade com pessoas, tá? Então, o quarto comportamento, o expert em gente, né? Conhece muito pessoas e vê as pessoas, nota as pessoas, valoriza as pessoas, né? Então, consegue entender as nuances, consegue entender o comportamento e entende as pessoas da forma como elas são, né? Tem aí um nível de empatia e de leitura de pessoas que é maior, mais refinado, tá? É capaz de prever como as pessoas vão reagir. Então, isso às vezes é muito importante, né? Num projeto, você já sabe, poxa, esse ponto aqui vai ser crítico pra aquela pessoa específica. Esse outro vai pegar, né? Numa coisa que outra pessoa vai se preocupar, vai atingir ali, às vezes até acionar algum gatilho emocional. Então, essas pessoas estão atentas e já sabem ler, né? É prever, então já tem uma informação de antemão de como vai ser a reação das pessoas em algumas situações, tá? Por quê? Porque tem essa leitura de pessoas mais aguçadas. E também tem uma habilidade pra articular qualidades, perspectivas, pontos fortes e pontos de desenvolvimento das pessoas. Então, é mais do que saber ler a pessoa, mas, por exemplo, na prática, se a gente for ver dentro das empresas, a gente vê líderes que conseguem falar sobre comportamentos das pessoas, sobre seus pontos fortes, sobre seus pontos de desenvolvimento de uma forma muito articulada. Enquanto outros não conseguem perceber, né? Não tem essa leitura, não tem esse repertório. Então, aí a gente já começa a fazer uma boa diferenciação. O quinto comportamento. Essas pessoas têm flexibilidade situacional. Então, elas estão ligadas no que tá acontecendo ali, né? E conseguem se ajustar em tempo real. Então, faz uma boa leitura de ambiente. Então, tem lá a leitura de pessoas, mas tem a leitura de ambiente também. Porque, às vezes, tem muita coisa que a gente tem que ler, que é o que tá no ar, né? Às vezes, não é um comportamento específico, mas é um clima, às vezes é uma articulação do que tá acontecendo entre as pessoas daquela cena. E uma pessoa com alta agilidade com pessoas tem essa capacidade. Ela se ajusta ali, né? Se ela tiver, entrar numa situação saia justa, ela consegue ter jogo de cintura e flexibilidade. Ela se ajustar no momento ali, né? A queima roupa, ela consegue mudar e adaptar o discurso dela, tá? E o último comportamento aqui desse pilar de agilidade com pessoas é gestão de conflitos. Isso também tem um grau de dificuldade maior, porque nem sempre é fácil a gente gerir ali conflitos entre pessoas diferentes e articular isso tudo. Então, a pessoa que mantém a calma nessas situações e consegue sair com uma solução, né? Com uma resolução pra aquele problema. Mantendo uma atitude respeitosa, construtiva e positiva, mesmo quando há uma discordância, né? Mais explícita ou um conflito, mesmo que seja um pouco mais velado. Enxerga os conflitos como uma oportunidade de aprendizado, né? Então, sabe que ali tem uma situação que dá pra extrair aprendizado, que dá pra ela, poxa, deixa eu ver aqui, testar minhas habilidades com pessoas, deixa eu ver quais lições novas eu consigo tirar daqui. E acaba resolvendo, né, situações de alta tensão de forma efetiva. Então, estes são os comportamentos de pessoas que têm uma alta agilidade com pessoas. E aí, como a gente tá aqui, né, no último episódio dessa nossa série sobre Learning Agility, o que eu queria trazer pra vocês? No episódio anterior, a gente falou sobre quais são os tipos de experiência, de situações que mais desenvolvem. Ou seja, aquelas situações desafiadoras mesmo. Então, trouxe ali as características e as nuances desse tipo de situação. E agora, o que a gente tem que pensar, né? Se a gente voltar no conceito de agilidade de aprendizagem, a gente tá falando que a gente vai olhar pro que a gente já vivenciou, tirar lições e usar essas lições em situações novas pra ter resultado positivo. Não é nada muito simples ou trivial, né? Então, como que a gente pensa um pouco mais? Vou quebrar aqui didaticamente esse passo a passo, pra que você possa atuar nos programas de desenvolvimento da sua empresa, seja num processo de acompanhamento, né, de plano de desenvolvimento de uma líder que está sendo acelerada, que precisa ter uma prontidão, ou num desenvolvimento natural de algum colaborador da sua empresa. Então, pra gente praticar intencionalmente esse aprendizado a partir da experiência, existem aqui cinco passos que a gente pode focar. O primeiro é que tipo de experiência a gente tá falando. Então, procurar um desafio e fazer uma imersão nele, né? E ali, no episódio anterior, eu descrevi um pouco características de desafios e experiências interessantes. O segundo passo, observar. Esteja consciente conforme você observa a situação se desdobrar. Poxa, você foi lá buscar uma situação desafiadora pra que você pudesse sair de lá com aprendizados. Então, vá com o radar ligado, né? Não vai a passeio, não vai lá pra tomar um café. Vai lá pra manter o radar ligado e já ficar atento a essas oportunidades. A gente acabou de ver aqui no comportamento de agilidade com pessoas, que o último comportamento ali, né, gestão de conflitos, é a pessoa ver essas oportunidades de gestão de conflitos como uma oportunidade de aprendizado. É uma pessoa que tá observando, que tá com o radar ligado. Opa, identifiquei aqui uma situação que pode ser interessante pro meu crescimento, tá? O terceiro passo, reflita. Tire um tempo pra encontrar o sentido da experiência. Então, tá legal, eu fui lá, eu me coloquei em situação desafiadora, identifiquei, por exemplo, que existia um conflito, que eu poderia aprender com ele. Então, deixa eu refletir. O que nessa situação foi desafiador? O que eu posso, ou pude aprender com essa situação? E aí, o quarto passo é a gente aprofundar um pouco essa reflexão. Destilar, refinar, né? Tirar insights, sabedorias, aprendizados práticos, a partir da experiência e não da teoria. Então, fui lá, observei, refleti sobre a situação e agora eu vou refinar e falar. Este é o aprendizado. Eu aprendi que quando as pessoas estão com a cabeça, no caso do conflito, cabeça muito quente, o primeiro passo é acalmar os ânimos antes da gente voltar a discutir. Pode ser um aprendizado. Então, eu aprendi, então você vai entender assim, o que de fato é uma receitinha que você pode seguir numa próxima ocasião, né? Que pelo menos seja um grande guia, um grande, os princípios norteadores de situações similares. E o quinto e último passo é aplicar. Encontrar uma forma de aplicar essas lições em outras situações. O conhecimento, ele só se torna aprendizado quando a gente aplica. Então, a gente vivenciou, refletiu, fez todo esse processo de refinamento, qual é a lição e aí a gente precisa agora colocar em prática. Então, eu espero que isso tudo ajude você a trazer essa abordagem para o seu dia a dia no RH. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho